Só passo no pedágio Se o pau não levantar eu não posso passar Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Se o pau não levantar eu não posso passar Lá no pedágio tem uma loirinha Que é uma gracinha, é educada até demais Quando ela me vê, começa a dizer Para de correr, cuida do rapaz E libera a pista quando o pau levanta E o pneu canta e eu viajo em paz Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Se o pau não levantar eu não posso passar Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Se o pau não levantar eu não posso passar Aí galera, se não paga o pedágio o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Se o pau não levanta eu não posso passar Lá no pedágio tem uma loirinha Que é uma gracinha, é educada até demais Quando ela me vê, começa a dizer Para de correr, cuida do rapaz E libera a pista quando o pau levanta E o pneu canta e eu viajo em paz Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Se o pau não levantar eu não posso passar Só passo no pedágio quando o pau levanta Só passo no pedágio quando o pau levanta Se o pau não levantar eu não posso passar